Em maio desse ano eu fiz uma reclamação na prefeitura referente a CT para a instalação de semáforo para pedestre, nesse trecho aí que vocês estão vendo. São Carlos do Pinhal com Joaquim Eugênio de Lima. Aí eles responderam dizendo que iam estudar, depois responderam que já foi estudado, olha só. E depende de disponibilidade orçamentária para realizar a instalação do semáforo. Tá, isso foi em junho. Aí meses depois fizeram a instalação do semáforo. E aí eu quero mostrar para vocês como é que ficou. Joaquim Eugênio de Lima com São Carlos do Pinhal. E aqui foi pedido a sinalização semafórica para pedestre. E olha que legal, você tem os botões, só que está tudo fechado com saco plástico. Ali também. E ali também. Ou seja, há vários meses está assim. A CT é capaz de instalar, mas não é capaz de voltar para funcionar. E essa rua aqui é um problema, porque a hora que abre o sinal, esses aqui disparam. Então quem quer atravessar aqui tem que competir com o carro. Quando fecha esse sinal, vai abrir naquele sentido, São Carlos do Pinhal. E a mesma coisa. E o semáforo para pedestre continua ensacado. Isso só tem uma explicação. Se deve a burocracia absurda. Ou provavelmente a CT vai justificar isso dizendo que algum funcionário tem que vir programar o semáforo. Demáforo. É ridículo. É para isso que a gente paga imposto. Para ficar vendo a coisa parada. Olha lá. Fechado. Daqui a pouco abre o sinal. E o coitado do pedestre tem que ir competir com os carros. Isso porque a gente está a um quarteirão da Paulista, hein? Ali no fundo é a Paulista. É isso aí. Isso é São Paulo.